Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida foram observadas cerca de 150 espécies de aves? Nesta área protegida foram identificadas 150 espécies de aves e muitas delas fazem ninho dentro deste parque. Algumas delas estão em risco de extinção, como por exemplo... A Águia de Baunelli, que é uma ave de rapino de grandes dimensões. O Grifo e o Guto preto, aves negrófagas, muito grandes, maiores que as águias. O Reberruivo de Testa Branca e muitas outras. E tu sabias que existiam tantas espécies de aves nesta área protegida? A Águia de Baunelli A Águia de Baunelli